Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jamile e eu sou o professor Bruno e nós fazemos parte do grupo Picadeira Solidária. Isso mesmo e hoje estamos aqui para trazer um vídeo muito legal, pessoal. Todo mundo aqui que faz aula, uma vez pelo menos já deve ter visto esse aparelho aqui. Chama-se Swing, tá gente? Swing de malabares. Isso, todo mundo aqui. Demonstra lá para eles, professor. É assim, olha só. Por favor. Você pega aqui e gira ele assim, tá? Cuidado para o seu cachorrinho não pegar, hein? Exatamente. Swing de malabares, olha só. Esse aqui é profissional, tá gente? Esse aqui é fabricado profissionalmente, tá? E hoje nós viemos trazer para vocês um que dá para fazer em casa, pessoal. E vocês vão precisar de pouquíssimas coisas, tá bom? Exatamente. Primeiro, vamos lá, vamos saber do que a gente vai precisar. De uma tesoura. Sem ponta. Sem ponta, importante. Fitinhas de setim. Aquelas fitinhas de presente, sabe? Ah, eu acho que eles devem ter em casa, deve ter. Se não tiver, pode ser barbante, não tem problema, tá bom? Exatamente. E vamos precisar... Eu aqui em casa usei essa outra fitinha aqui, tá bom? Outra fitinha de setim também de presente, tá? Porque eu tinha bastante aqui em casa. Mas vocês aí em casa podem usar papel crepom, podem usar vários papéis coloridos, tá bom? Desde que seja levinho, ok? Das cores que vocês quiserem, tá gente? Isso. Eu escolhi rosa, na verdade é porque eu já tinha aqui em casa, então eu tô reaproveitando o que eu já tinha. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Ok. Vai cortar, vai pegar esse setim e vai cortar ele de um tamanho grande, tá bom? Se for papel crepom, ele já vem enroladinho. É só você cortar como se fosse cortar um pão. Isso mesmo. Vai cortando assim várias fatias, mais ou menos de dois dedos de largura e aí depois é só desenrolar o setim que ele vai ficar... Ah, quando abrir ele fica bem grande. Desse tamanho. Porque ele já vem enrolado. Isso. Ah tá. Muito legal. Esse aqui eu medi um com o outro aqui, uma pontinha com o outro, ó. E ele é bem grandão, tá bom? Mas eu posso fazer menor se eu quiser? Pode, você pode fazer do tamanho que você quiser e com a quantidade que você quiser. Ah, tá legal. Tá bom? Então vamos lá. O setim, a tesoura e o fitilho. E mais uma última coisa. Fita durex. Pode ser de qualquer tamanho, tá bom? Se não tiver fita durex, pode ser fita crepe, pode ser qualquer fita que só a gente, que auxilia a gente a colar. É uma fita normal, tá gente? Isso. Vamos lá. Colou, tá bom. Primeiro passo. Vamos pegar a nossa fita. E o que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar disso aqui também, né? Ah, é verdade. Eu tinha esquecido de falar isso. Aqui eu peguei, eu tinha um livro bem antigo e eu peguei a capa do livro, tá bom? Que eu não ia usar mais. Ah, então a gente precisa de um papel um pouquinho mais durinho. Isso, pode ser uma capa de revista, um papelão, até mesmo uma tampa de caixa de papelão, tá bom? Ah, legal. E vamos precisar disso. É isso. Primeiro passo. Vamos pegar a nossa fita ou o nosso crepom. Vamos juntar as duas pontinhas. Segura aqui pra mim, professor. Segura. Aqui embaixo também. Tá bom. Ok. E vamos pegar a outra fitinha ou barbante, tá? E vamos amarrar aqui em cima. Amarra forte. Um nozinho. Dois nozinhos. Isso. Pra não correr o risco de soltar, professora, eu posso amarrar assim? Se quiser, pode. Pode sim. Então vamos amarrar assim pra ficar mais seguro, né? Não tem problema nenhum. Sim. Ó, pronto. Agora tá mais seguro, ó. Agora não solta, ó. Tá? Segundo passo. Amarrei aqui, vou amarrar lá em cima onde eu vou pôr o meu dedinho, tá bom? Ah, tá. Mas não pode ser muito pequeno e também não pode amarrar assim no dedo, tá? Porque se amarrar apertado, prende o sangue. E se for amarrar no dedo, pede ajuda da mamãe que ela vai te ajudar. Verdade. Ou amarrar com dois dedos assim, ó. Isso. Separado. Pode separar o dedinho. Isso. Assim, ó. Amarrar. Cuidado pra não prender o dedo, hein? Isso aí. Tá bem preso? Porque aí quando você tirar, ó, fica desse tamanho, ó. Isso mesmo. É pra ficar grande mesmo, tá bom? Você pode pôr dois dedinhos, pode colocar três. Pode colocar só um, tá bom? Pra não apertar o dedo. É bom que não aperta o dedo, né, gente? Isso. Próximo passo. Segura aqui. Próximo passo. Agora vamos utilizar o papelão ou a capa de revista, tá? Para enrolar aqui, ó. Vamos fazer um pezinho. Ah, tem que esconder o nó. Sim, tem que esconder o nó. Ah, tá. Tem que esconder o nó. Aí vamos enrolando. Vamos enrolando. E... Olha, que legal. Tá pronto? Não. Não tá pronto ainda. Ainda não. Agora eu preciso da fita durex, por favor. Ah, tá. Da fita durex. Vamos pegar a tesoura e... Qual o tamanho? Da fita que você precisa. Médio. Médio, ó. Assim, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos cortar aqui um pedacinho. O primeiro pedalo. Vou precisar de alguns pedacinhos, tá? Tá. Aqui, ó. O primeiro. Vamos, ó, enrolar aqui, ó. Bem em cima. Na parte de cima, onde vai ficar o meu fitilho ou o meu barbanho. Ah, tem que pegar o fitilho pra ele não escorregar. Isso, tem que pegar ele junto, tá? Ah, gente, ó. Muito importante. Tem que pegar o fitilho pra não escorregar, viu? Isso aí. Aí dá uma apertadinha com os dedos assim, ó. Vou cortar aqui mais um pedaço. Eu preciso de mais um pedaço. Mais um? Isso. Aqui, mais um. Agora eu vou pôr esse segundo pedacinho de durex na parte de baixo, onde tá o meu papel crepão ou o meu fitilho maior. Tá bom? Então vamos lá. Que é pra não escorregar também. Isso. E pega sempre um pedacinho do papel lá de baixo. Ah, tá. E dá uma apertadinha com os dedos assim, ó. Pra ficar bem preso. E mais um pedacinho só. Mais um pedaço? Isso, por favor. Então vamos lá. Mais um pedaço. Mais um pedaço saindo. E pra gente colocar no meio. Ah, sim. Pra ficar bem preso. Pra ficar bem preso. Colocou no meio. E... Tcharam! Tá pronto o meu flag. Já tá pronto? Seu flag? Não. Seu swing de malabares? Não. Acorda essa parte, idiota. É o swing de malabares. Tá pronto o meu swing, pessoal. Ah, mas já tá pronto o seu swing de malabares? Sim. Aham. Que legal. Demonstra pra ele. Gira pra gente ver. Demonstra pra ele. Ah, eu? Sim. Vamos ver, hein? Deixa eu tirar aqui. Atenção. Preparando. E girando. Olha, que legal. Que legal. Olha o desenho que forma. Olha só. Fica bem bonito, hein? Bem bonito. Olha, o nosso cachorrinho tá doido pra pegar. Verdade. E o nosso gato também. Sim. E você pode fazer em casa com a sua família, com seus colegas, tá bom? Pegou. E lembrando, se quiser aparecer lá no nosso Instagram, você tira uma foto do seu swing, tá bom? E marca a gente lá, arroba picadeiro solidário. É isso mesmo, professor? Exatamente. Lembrando que você pode fazer pra você, pro seu irmãozinho, pro seu priminho, pro seu coleguinha. Sim. Pra quem você quiser ir brincar junto com eles. Pro papai, pra mamãe. Isso mesmo. Pra quem tiver aí com você na sua casa. Ah, e tem mais uma coisa. A gente esqueceu de falar pra eles. O que a gente tem que fazer no início de toda a aula? Ah, verdade. Sempre antes de cada exercício físico, é importante fazer um alongamento e um aquecimento, tá? Nós temos um vídeo no nosso canal, onde a gente ensina a fazer esse alongamento e esse aquecimento. Combinado? Combinado. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.